Olá pessoal, mais um livro comentado. Vou falar desse livro aí que está no título do vídeo, Shiva. Para muitos, ao ler Shiva, provavelmente deve pensar que se trata de um romance indiano, um romance falando sobre o hindu ou alguma coisa assim. Shiva é o deus da morte e da reconstrução, da destruição e da reconstrução, na verdade, da religião hindu. Mas na religião hebraica, na religião judaica, também ela simboliza o retorno. Então ele tem um título dúbio aí, ele pode representar uma coisa como pode representar a outra. E se você considerar que é um romance escrito por um israelense, cujo maior parte do tempo se passa na Índia, então você consegue pegar um pouco de cada coisa, você consegue verificar que o autor ele quis jogar de um lado e do outro. Vou falar um pouco sobre o autor. A, B... Ah, deixa eu mostrar o livro, né? Está aqui. Shiva. A, B, Yehoshua. Yehoshua. Tá? Não sei exatamente como é que se pronuncia. É um livro bem grosso. Ó, tem 550 páginas de uma... bem grandão, bem... diagramação bem comprida. Tá? É um livro de 1996. Saiu pela Companhia das Letras. O que que... Bom, falar um pouquinho do autor. É um autor israelense, é um autor consagrado, um autor bem famoso. Nasceu em 1936 em Jerusalém. Está com quase 80 anos. Está vivo ainda, ativo. É... Pouco conhecido no Brasil. Acho que ele teve poucas obras traduzidas aqui. É... Mas é um autor de grande projeção e vários prêmios internacionais. Ele é professor de literatura... Acho que na Universidade de Raifa. Deixa eu só conferir. Isso é isso mesmo. Ele é professor de literatura na Universidade de Raifa. É isso aí. Então, agora, eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Não tem muito o que falar sobre o autor. Ele é... A vida dele não tem nada muito interessante pra contar. É um professor de literatura que escreve livros interessantes. Então, basicamente isso. Não sei muito da sua vida particular também pra falar sobre isso. Eu sei que ele é um judeu da linha dos sefarades. Sefaradistas, né? Que eles chamam. Enfim. É sobre o livro. O livro se trata... O livro é baseado, basicamente, numa viagem, numa... Num autoconhecimento do personagem Benjamin. Também conhecido como Benji. A apelidade de Benji. Ele é um médico de... Um médico israelense. Que tenta sempre galgar postos melhores no hospital onde ele trabalha. E por... Não consegue, por um motivo, uma série de razões. E por um motivo de... Não de ascensão profissional. Mas o diretor do hospital precisa ir até a Índia. Porque a filha dele foi pra lá. Pra fazer uma viagem e não quis voltar. Então, ele teve que fazer uma... Ele teve que acompanhar o diretor do hospital. Numa viagem que seria uma viagem de resgate, vamos dizer assim. Pra trazer de volta pra Israel a filha do diretor do hospital. E nisso, chegando na Índia... Eles começam a viver na Índia, né? Na verdade, não conseguem levar a filha pra Israel. Eles começam a viver na Índia. E a cultura indiana, através da religião hindu, todos os costumes hindus, provocam um choque de civilização, um choque de cultura monumental no personagem. Ao mesmo tempo, ele tenta se descobrir onde é que ele tá no mundo. Ele tenta compreender qual é a fonte daqueles rituais que ele não compreende. Como, por exemplo, o ritual do fúnebre lá no rio, né? Que as mulheres são descartadas no rio, né? São mortas e descartadas no rio. Ele tenta entender por que é disso. Ele fica muito chocado com esse tipo de ritual e ele tenta compreender por que é isso. E, ao mesmo tempo, ele tem uma paixão avassaladora pela mulher do chefe dele, pela mulher desse diretor. É claro que não é correspondido. E ele não pode levar isso adiante. Então, no final, ele acaba se casando com a amiga de uma filha do casal, desse casal. Acaba sendo uma mulher muito mais nova. E ele tem uma filha chamada Shiva. Então, talvez, na gênesis dessa filha dele que nasceu, você pode encontrar essa fusão entre o significado hindu e o significado hebraico da palavra. Da destruição e reconstrução em hindu e do retorno em hebraico. Então, o romance é muito interessante, mas é um romance muito introspectivo. Ele é muito baseado naquilo que o Benji está sentindo, aquilo que ele está vendo. E, é claro, na inter-relação dele com o mundo hindu, com o mundo indiano. Eu posso dizer que é uma viagem de um judeu tentando descobrir a sua própria raiz, a sua própria identidade, explorando a identidade de um país estranho e de uma religião que ele não consegue compreender. Então, é um livro muito interessante. É um livro daqueles livros densos. Sabe aqueles livros que eu costumo dizer que é um livro pesado, denso? Não é um livro que você vai sentar e ler de uma vez só. É um livro que eu não indico que você leia um pouco hoje, um pouco no mês que vem, um pouco no outro mês. Que você leia mais ou menos numa continuidade. É um pouco por dia, se for possível. É um livro grosso, vai levar um tempinho para terminar. Mas é um livro que vale a pena. É um livro que mexe com o interior da gente. Mexe, inclusive, com as nossas percepções, as nossas raízes. A nossa raiz é aquilo que a gente foi criado, né? Da maneira que a gente nasceu, da maneira que a gente foi criado nos nossos pais, com a nossa religião, nossa cultura. E aquilo que a gente sente ao travar contato com culturas diferentes, com religiões diferentes, com povos diferentes. Que é uma coisa muito interessante quando a gente viaja. Que a gente se depara com outras culturas. Que muitas vezes a gente não entende. Se você, pelo menos, não tentar pesquisar um pouco, por exemplo, você vai viajar para o Oriente Médio, ou você vai viajar para um país diferente. Até para Israel, que é um país que tem uma religião, apesar de o judaísmo e o cristianismo serem mais ou menos parecidos, tem muitos costumes lá que você não vai compreender. É tentar entender um pouco como é que funciona aquela cultura antes de viajar para o país. E ainda quando você chegar lá, você vai ter um choque de culturas, né? Porque nós somos os nossos valores que a gente tem interno, que a gente traz da infância, da nossa criação, juntamente com aquilo que a gente recolhe pela vida, considerando aquilo que a gente já vivenciou. Então, o romance estiva é isso. O romance estiva é esse conflito interno e externo do Benjamin. Com o seu estofo interno das suas raízes, a busca do... O judeu tem muito essa questão da busca no mundo, da busca de um significado. Talvez isso venha desde a época do judaísmo, do começo do judaísmo, com aquela história de povo eleito e tudo mais. E os problemas que eles tiveram pelo mundo aí, de perseguições, na Idade Média, depois no Holocausto e tal. Na verdade não é o Holocausto, mas é, enfim, mais genocídio do que o Holocausto. Holocausto é uma palavra errada que se usa, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então o livro é isso. O livro é uma viagem interior do Benji. E ao mesmo tempo um conflito exterior, porque ele está tentando viver naquele país, compreender o indiano e o hindu, e a religião hindu. E ao mesmo tempo tentando se compreender. Então são duas brigas, tem uma interna e uma externa, que às vezes elas conflitam e às vezes não. Então é um romance muito introspectivo, é um romance muito interessante para quem gosta desse tipo de literatura. E é um romance israelense, que eu nunca tinha indicado aqui, eu dei um autor israelense. Já tinha indicado autores judeus, mas autor israelense não. E esse é um típico israelense, nascido, criado e morando em Israel. Então é uma literatura bem diferente, bem interessante para quem gosta desse tipo de literatura, tá bom? Eu não vou contar como é que termina o livro, obviamente, que não faz o menor sentido. É um livro grosso, é um livro que me bateu assim, a capa é muito bonita, mostra um templo. O nome Shiva, eu quando peguei o livro, esse livro eu comprei na livraria, mais ou menos na época que saiu. Bateu assim, a cara falou, opa Shiva, gostei da capa, eu gosto de livro desse formato assim, grosso e mais ou menos... A Companhia das Letras, a E-Realizações e outras editoras tem às vezes uns livros que são um pouco maiores. Eles não tem o padrão normal do livro, é um pouco mais comprido. Eu gosto desse tipo de livro. Bateu assim, me interessou. Claro que aí eu fui ler Orelha, fui ler um pouco mais sobre o livro e vi que não se tratava de um livro indiano. Embora o livro se passe na Índia, na maior parte do tempo. E seja uma... Na verdade, uma redescoberta da Índia, mas feita por um hebreu, um judeu. Que é uma visão completamente diferente. Então, um tempo atrás, acho que dois ou três vídeos atrás, eu falei... Acho que dois vídeos atrás, eu falei do Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy, que é uma escritora indiana. Lá você viu a Índia por uma visão de uma escritora indiana. E com um background e um pouco de autobiografia da própria autora dentro do contexto indiano. E aqui você vai ver uma Índia pelos olhos, pelo óculos de um israelense. Que está tentando buscar o seu lugar no mundo e está tentando descobrir que mundo é aquele onde ele está inserido. Tem as paixões e todas as relações que acontecem também de um romance. O romance não fica só no interior. Ele tem a relação, inter-relação entre as pessoas. É um livro que eu recomendo. Acho bem interessante. É um livro introspectivo e denso, mas muito bom para ler. Faz muito bem para o seu interior, para você descobrir como é que é esse conflito de culturas e de religião, que é muito legal. Tá bom? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se você quiser se inscrever no meu canal, você clica ali, inscrever-se no canal. Aí você vai ser notificado pelo YouTube para receber as notificações quando eu posto um vídeo. E esse canal é um meio que eu uso. Só um minutinho. É um meio que eu uso para divulgação das minhas palestras literárias e aos particulares. Se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo. Tá bom? Espero que vocês gostem. Uma saudação e até a próxima.